E aí pessoal do canal, Henrique, com vocês mais um novo vídeo, como prometido, eu deixei na aba da comunidade aqui do YouTube, que eu deixei o top 3 fogões, né, pra você ver a lista de top 3 fogões, que você pode usar com materiais mais baratos, reutilizáveis, que você pode encontrar até no lixo, dependendo do material, então, bora lá pro vídeo, vou deixar o vídeo direto, não vou falar no vídeo, porque já teve gente que reclamou que eu estava falando durante o vídeo, então, todos os materiais, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição, tá bom? Então, o vídeo é um pouquinho longo, são 3 fogões, que custam bem pouquinho, você pode fazer aí, com materiais, você pode achar até no lixo, tá bom? Então, bora pro vídeo, sem rolação. Só pra pontualizar esses vídeos, eu vou deixar pra vocês, os canais que fizeram esses vídeos, são conhecidos meus, né, que são pessoal fora do Brasil, como já expliquei, ele tá na descrição do outro vídeo, que é meu, né, outro vídeo que mais deu repercussão no YouTube, que eu aprendo agora, que é um outro tipo de fogão, então, um amigo meu que me passou o vídeo, esses vídeos, são de pessoas que eu conheci, vou deixar, porque eu conheço, e vou deixar pra vocês na descrição, na descrição, todos os canais, tá bom? Se vocês quiserem se inscrever nesse canal, não é problema nenhum, é até um prazer que vocês se inscrevam lá, tá bom? Votar na descrição, deste vídeo, ou os canais, se vocês quiserem se inscrever lá, tá bom? Um abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.